A apuração indica que dias antes do crime, um homem foi visto mais de uma vez levantando informações na área do cursinho que a vítima frequentava. Essas pessoas têm fornecido informações de que realmente nos últimos dias pessoas que não são ali do setor andaram sondando, fazendo perguntas. Pessoas que não são ali do setor, que chamaram a atenção. A tese de crime passional ganha força como motivador do ataque ao estudante Gabriel Breno. Os investigadores conseguiram uma foto e o observador foi reconhecido por pessoas que frequentam o cursinho. Trata-se de um homem que atua no ramo da construção civil, reside em Timon e é casado com uma mulher com quem Gabriel teria se relacionado no início desse ano. Os dois se conheceram em uma academia de musculação, aqui mesmo no centro de Teresina. O suspeito teria descoberto a traição por meio de mensagens no celular e rompeu com a companheira. Tempos depois, os dois se reconciliaram. Mas, ao que parece, o ressentimento permaneceu. A mulher envolvida no romance, uma jovem comerciária, confirmou aos policiais que manteve um relacionamento com Gabriel, mas afirmou que os dois não se encontravam mais. Ela não soube informar o paradeiro do companheiro, suspeito da autoria do crime. Os policiais foram a vários locais em busca dele, mas não o encontraram. As investigações levam a alguns suspeitos, só que nós não podemos declinar o nome por motivos óbvios, né? E também nós estamos realizando diligências visando localizar essa pessoa.